Mais uma tensão geopolítica no nosso planeta e agora aqui fazendo fronteira com o Brasil Pois é, Venezuela e Guiana brigando por esse equibo Pois é, você conhece esse equibo? Ele faz parte de qual país? Da Venezuela? Da Guiana? Após a vinheta, eu conto pra você Música É, galerinha, antes de entrar aí nessa discussão geopolítica aqui da América Latina e por que não dizer global Gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações Compartilhasse esse vídeo com seus amigos Pois só, dessa forma nós vamos atingir mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento Bora pra informação? É, galerinha aqui do Upgel, o clima está quente aqui na América do Sul, na América Latina O clima está muito tenso entre a Venezuela e a Guiana Países que fazem fronteira aqui com o Brasil Porque há mais de 50 anos eles disputam esse equibo O território onde empresas estrangeiras começaram a explorar o petróleo e também outras riquezas Este atrito levou o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana a convocar um reverendo para resolver essa disputa Já o presidente Irfan Ali, da Guiana, ele vem denunciando supostos ataques da Venezuela Mas tudo isso aconteceu graças a uma declaração de Brian Nichols Que é funcionário dos Estados Unidos, manifestando o apoio de Washington às licitações petroleiras feitas pela Guiana no Esequibo A área reclamada pela Venezuela para poder jogar querosene na fogueira Ou seja, os Estados Unidos botando aí lenha na fogueira, causando mais um conflito geopolítico global As declarações do subsecretário de Estado para assuntos do hemisfério ocidental Foram dadas há mais ou menos aí 10 dias Mas, de lá para cá, a problemática vem ganhando maiores proporções O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues Chegou a propor uma grande consulta nacional por meio de um referendo E o que Jorge Rodrigues queria? Ele queria que o povo da Venezuela, através do voto direto e secreto Decide e reforce os direitos inalienáveis da Venezuela e do seu povo sobre o território de Esequibo É claro que a data de votação ainda não foi anunciada E você, o que você acha? Esequibo pertence à Venezuela? Pertence à Guiana? Comenta aí, eu gostaria de saber Já o chanceler venezuelano Ivan Hill afirmou que o governo dos Estados Unidos Tem um plano para poder construir uma base militar na área de reclamação Caralhinha, esse território está há décadas em disputa Esse território tem cerca de 160 mil quilômetros quadrados E está localizado na fronteira entre a Venezuela e a Guiana Ele é coberto por uma densa selva e cortado por rios Ele é rico em muitos recursos naturais Apenas 20% desse território é composto por planícies Ali na região do litoral Em 2015, a empresa americana ExxonMobil Encontrou jazidas de petróleo na costa de Esequibo E desde então ele vem explorando essa região A Guiana, ela defende a fronteira estabelecida em 1899 Por uma corte da arbitragem em Paris A Venezuela, por sua vez Ela reclama da aplicação do Acordo de Genebra Que foi firmado em 1966 no Reino Unido Um pouquinho antes aí da independência guianense Ponto importante, galerinha Poucos venezuelanos conhecem esse Equibo Para poder visitar essa localidade saindo da Venezuela É preciso passar pelo Brasil Pois é, eles têm que passar por Roraima Entrar na Guiana Para poder então aí entrar nesse território Que é aí de disputa binacional Já a Guiana, ela instituiu esse Equibo Dentro dos seus territórios A partir da Constituição de 1980 Considerando o território de sua soberania Essa briga bilateral, por enquanto Não há manifestações populares Defendendo a causa de esse Equibo Mas na parte política ou geopolítica Esses ânimos estão intensos O presidente Nicolás Maduro Ele propôs ao colega da Guiana, Irfan Ali Uma reunião celebrada pela comunidade do Caribe Mais conhecida como Caricom Cuja a sede fica em Georgital Para poder retomar o Acordo de Genebra Que foi datado em 1966 E conversar sobre a controvérsia de esse Equibo O presidente da Guiana, Irfan Ali Que chegou a poder em agosto de 2020 Garantiu que irá defender a soberania E a integridade territorial da Guiana Pelos meios legais e pacíficos Pois é, enquanto alguns acham Que tem que rolar um conflito geopolítico A Guiana não quer Na Assembleia Geral da ONU Que foi realizada em Nova York Irfan Ali Denunciou ter recebido ameaças da Venezuela Segundo seu presidente O país venezuelano Está atacando a paz e a segurança da Guiana E nos últimos anos A Guiana Ela vem despontando economicamente Aqui na América do Sul Principalmente pela exploração de jazidas de petróleo A estimativa é que a produção petroleira da Guiana Ela chegue aí a aproximadamente 750 mil barris de petróleo Por dia Até 2025 Ou seja Eles estão numa crescente econômica A Guiana é o país que mais cresceu Economicamente o seu PIB nos últimos anos É claro que isso faz com que a Venezuela Se sinta abalada Com esse processo Por quê? Porque eles percebem Que eles estão perdendo espaço territorial Para um país novo Ou seja, a Venezuela que foi o país Mais rico da América Latina Pois é No início dos anos 90 Hoje Sofre Tentando buscar um território com muito petróleo E você? O que você acha? O que está certo nessa situação? Comenta aí Eu gostaria de saber É galera Disputa territorial De mais de um século Que voltou à tona Agora Em 2023 Então vamos acompanhar Nas próximas cenas Beleza? Então deixa a gente curtir E compartilhar O nosso canal É muito importante Não apenas para o nosso crescimento Pois quanto mais vídeos Nós produzimos Melhor essa democratização Do conhecimento Que nós buscamos levar Para vocês Aí do outro lado Da telinha Beleza galera? E não se esqueça Dê um up nos seus estudos E não se esqueça